As florações das rosas do deserto aparecem em plantas jovens, com apenas 15 centímetros de altura. O florescimento geralmente ocorre na primavera, sendo que há possibilidade de sucessivas florações no verão e outono. As flores são tubulares, simples, com cinco pétalas e lembram outras da mesma família como a lamanda, jasmin manga e espirradeira. As cores são variadas, vão do branco ao vinho escuro e há diferentes tons de rosa, vermelho e amarelo. Muitas variedades apresentam mesclas e degradês do centro em direção às pontas das pétalas. Há ainda variedades de flores dobradas, triplas, quadruplas, entre outras. Também negras, que ao contrário das outras, precisam de um pH mais ácido. Vale lembrar que devido a inúmeros cruzamentos que estão sendo feitos por cultivadores de todo mundo, estão aparecendo cada vez mais rosas do deserto com tons mesclados e cores diferentes. Devido à facilidade em fazer novos híbridos, hoje podemos dizer que é infinita as cores e combinações de cores que podemos encontrar no mundo das rosas do deserto, além da formação de suas pétalas que podem ser simples, dobradas, triplas ou multipétalas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí